Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao novo quadro da Tretis, Jogos para Sempre. E pra começar, o primeiro episódio não podia ser melhor ou maior. Mas antes de apresentar o nosso convidado, deixa eu dar uma boa noite ao meu grande amigo, Juliano Fusca. Que honra, hein, André? Boa noite a todo mundo que está assistindo. Uma grande honra começar esse projeto novo aqui na Tretis, justo com o Edcomandante, né? Já deu a deixa, nosso primeiro convidado nesse primeiro episódio, simplesmente, el comandante Lúcio González. Lúcio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Pra nós é um prazer imenso ter tido você jogando conosco. E em especial hoje aqui pra falar desse grande jogo, que a gente já vai falar qual é. Mas primeiro queria te dar esse boa noite, obrigado pela presença. Muito obrigado a vocês pelo convite. É verdade que sou um pouco estranho, digamos assim, no sentido de não gostar de falar muito, mas... Me senti muito identificado com esse clube, me sinto muito identificado. E para mim é uma honra estar participando aqui com vocês. A gente que agradece poder conversar com ele, comandante. E pra quem tá conhecendo agora o projeto, o que que é o Jogos para Sempre? A ideia do programa é trazer jogadores que vestiram a nossa camisa e eles escolhem os jogos mais marcantes que eles tiveram. E qual foi o jogo que o nosso comandante escolheu, Fusca? Atlético 3, Boca Juniors 0, uma noite mágica na Arena da Baixada. Somente 3x0 em Boca, um show à parte. Quem viu aquele jogo com certeza não esquece. Mas antes de chegar no jogo, Lúcio, a gente quer entender um pouquinho desse teu caminho até chegar no Atlético, né? Carreira consolidada. Surgiu no Huracan, River, Porto, Olimpique de Marseille, vai pra Ásia e depois vem pro Atlético. Conta rapidinho pra nós, como que o Atlético surge na tua vida? Foi empresário? O que a proposta de Atlético te seduziu pra fazer vir pra um clube até então desconhecido? Foi o Paulo Autori, pra ser bem sincero, né? Que a gente tá aqui, eu tava fazendo churrasco em casa com meus amigos argentinos e tocou o celular. E respondi um número bloqueado, privado. E ele falou, hola Lúcio, sou o Paulo Autori, não sei se você me conhece. Eu falei, como que eu não conheço o senhor? Uma referência no futebol. Não sou brasileiro, sino futebol mundial. E por o respeito que ele se devia, eu fui sincero com ele. Falei, Paulo, le digo, sou sincero, tô fazendo churrasco com meus amigos aqui em casa. Eu tinha dois anos de contrato com o River, tinha rescindido. E minha ideia era poder acabar minha carreira futbolística jogando. Eu queria jogar, né? E falei para ele, por respeito, digo, se a gente pode conversar, se você me pode ligar amanhã, ou se eu posso ligar amanhã para conversar melhor. Ele falou, não, não, amanhã eu te ligo. E tudo foi encaminando dessa forma. Ele me apresentou o projeto de Atlético, me falou que Atlético estava na briga por uma vaga na disputa da Libertadores. E óbvio que para alguém que gosta de disputar esse tipo de competição, foi a chave, né? E se resolviu tudo muito rápido aí. Teve algumas problemas com o presidente, mas a gente sabe como não ser presidente é. Mas se resolviu tudo muito rápido e acabou sendo, acabei assinando um contrato de um ano e três meses, porque cheguei em setembro de 2016. E a gente acabou classificando nessa vaga num G10 que acabou virando e acabou classificando para Libertadores. Entramos na pré-pré. E, bom, foram quase cinco anos depois que nunca imaginei, porque sempre falo o mesmo, a gente chegou com um contrato de um ano e três meses e acabei quase ficando, quase cinco anos, né? Então, significa que eu me identifiquei muito com o clube, com os valores, com a cidade, com a torcida. Foi toda uma relação de muito amor, digamos, por assim chamá-lo. Lucho, a gente já tinha um elenco experiente quando você chegou em 2016. Foi um ano de transição, onde veio o Thiago Heleno, Paulo André, André Lima, jogadores que já tinham uma grande carreira aqui no futebol brasileiro. Como que foi pra você chegar no futebol brasileiro e esse primeiro entrosamento com esse elenco aí mais experiente? Foi difícil, não foi, tenho que confessar que não foi nada fácil no começo, sobretudo porque eu não vinha com uma sequência de jogos. se bem eu desde o primeiro momento me predispuse a estar à disposição de Paulo Autori, porque obviamente o que eu queria era jogar, eu sabia que nem ia conseguir fisicamente dar conta desse calendário que se tem aqui no Brasil, que hoje em dia a gente está acostumado, mas eu sempre falo o mesmo, quando cheguei aqui no Brasil me dei conta da dimensão do futebol brasileiro, de que verdadeiramente se fala na Europa, se fala na Sudamérica. foram 12, 13 jogos que eu me lembro que faltavam do brasileiro e foi difícil, foi difícil, mas conseguimos o objetivo principal que era a classificação para Libertadores. eu sabia que como uma pré-temporada ia facilitar, mas desde um princípio todos esses jogadores que você nombrou e conhecendo a história deles também, fui recebido de uma forma muito grata, me uni muito rápido no grupo, obviamente que uno chega com uma experiência também, sabe como lidar com essas coisas, mas futbolísticamente falando foi difícil, o carinho por aí com o torcedor, ao princípio não foi uma história dessa história de amor, mas é normal também, eu sabia, o importante é sempre, muitas vezes ao longo da minha carreira sempre achei o mesmo, o importante é que o time sume os três pontos e que você faça um jogo ruim, mas que no final das contas você possa sumar os três pontos que é o objetivo, né? Eu lembro até, abri um parênteses, a imprensa pegava bastante no teu campo, né? A imprensa pega, mas é normal também, porque um jogador mais experiente, jogador mais velho, muitas vezes estão falando, vem a fazer o que aqui, e é normal, uno tá acostumado, a imprensa tem que saber lidar com isso, às vezes quando as coisas acontecem de uma forma certa, você é elogiado, quando as coisas não acontecem como você quer, você é criticado, mas tem que saber lidar com isso, eu acho que o termômetro sempre em tudo isso é o torcedor, e o torcedor faz um esforço muito grande para assistir a cada jogo, então a grande referência é sempre essa, por aí por parte da imprensa muitas vezes tem uns interesses que vem por trás, que a gente nunca estava sabendo, né? Ou até sabe de vez em quando, né? Mas 17, daí começa 17, começa Libertadores, você marca gol contra Capiatá, você marca gol contra São Lourenço, você marca gol contra a Universidade Católica, talvez tem um momento mais artilheiro com a camisa do Atlético, depois você recua um pouquinho, começa a jogar mais atrás... Foi uma etapa que nunca vivi, não era nunca de marcar muitos gols, né? Tipo, uma fase que consegui enganar um pouco. Desses todos, ou da tua passagem inteira no Atlético, qual gol mais te marcou? Nem que seja o mais importante ou não, mas o que mais te marcou, assim, ó, aquele gol me marcou. Eu sempre falo o jogo com São Lourenço, justamente por São Lourenço ser primeiro o clássico rival do clube onde eu me formei, que é o Huracán, por meu compadre, que até o dia de hoje é meu melhor amigo, ser fanático de São Lourenço, e porque eu sabia que esse dia lá iam estar todos meus amigos, sem meu irmão, minha família, e fazer o gol e conseguir os três pontos, porque esse jogo a gente sufriu pra caramba também, né? Tipo, foi um resultado que, por aí, analisando o jogo, a gente não mereceu sair com os três pontos, mas a Libertadores tem isso, né? Eles erraram um pênalti na segunda parte, tomamos um sofoco importante, mas para mim, por tudo o que significa, sobretudo, ter feito um gol lá na Argentina também, representa a luta. Foi um gol logo no início, não foi? Foi um gol logo no início, de cabeça, cruzamento de Ciclê, foram todas as coisas meio raras de acontecer, né? Porque eu não tenho muitos gols de cabeça também, aí o Ciclê, depois eu tinha que escutar que o Ciclê botou a bola na minha cabeça, então eu menti, né? Mas foi, sobretudo, quando você marca, né? Tipo, eu tenho um gol contra um clássico River Boca na Libertadores também, um dos gols mais bonitos que eu fiz, que considero que fiz pela Libertadores semifinal em 2004, mas a gente acabou sendo eliminado nos pênaltis, e aí por aí fica essa sensação de que esse gol não foi tão importante, por mais que tenha sido um golaço. Nesse caso, é o contrário. Esse gol, para mim, significou, além dos três pontos, significou muito por um lado pessoal também. Gostaríamos de agradecer ao nosso parceiro, The Oak, por disponibilizar o espaço para nós. Um local para você vir com a sua companheira tomar um vinhozinho, comer uma comida de qualidade. The Oak é parceiro da Tretis, e todas as gravações dos Jogos para Sempre estão acontecendo aqui também no The Oak. Já tomou o vinhozinho, ou ainda não? Não, ainda não, para depois só. Uma saúde mesmo, obrigado. Falando lá do pessoal, né, Lúcio? Eu fiz até uma quaresma em 2017, por causa do gol do Capiatá que você fez. Eu tinha comprado a passagem para o Chile já, que o sorteio era antecipado naquela época, né? E faltava aquele gol 3x3 na baixada, deixou o negócio um pouco mais difícil, né? E eu fui para o Chile, aquele jogo, né? Foi emocionante lá, o 2x3 contra a Universidade da Catói. Esse jogo de Capiatá, eu tenho uma história assim que, digamos, a maioria ninguém sabe, né? Porque, obviamente, que era um jogo decisivo. E eu, no aquecimento, sentia a pantorrilha, sabe? E falei com o fisioterapeuta. Eu sentia a pantorrilha. E me havia... Eu nunca tive grandes leções em minha carreira. Mas eu nunca tinha sentido essa sensação também, de a pantorrilha, a parte de um lugar que você mesmo andando, dói, puxa. Eu estava sentindo como uma facada. Só que pensei, digo, os caras... A imprensa pegando meu pé, tipo... Eu tenho que fazer... Se eu não jogar esse jogo, os caras vão falar que sou um pipoqueiro. Vão falar sei lá que, né? Tipo, jogo importante e tudo. E eu, não, eu vou... Digo, faz alguma coisa aí. Eles fizeram uma vendagem, fizeram, vendaram, vendaram, que eu não estava sentindo a perna diretamente. E aí saiu... Eu acabei fazendo o gol. E aos 60 minutos falei para o Paulo Torre. Digo, ô, Paulo, não estou aguentando mais. E ele me trocou, já colocou os três agueros dele, clássico. Saber sofrer do Paulo Torre. E a gente saiu de lá com a classificação. E quando fui a fazer o exame, tinha dado um grado 3 na pantorrilha. Eu fiquei um dos vários jogos de fora, né? Só que... O bondo atlético por esse lado também é muito importante. muitas vezes é esse, né? A gente ou não se passa tanta informação e não sabe o que acontece, né? Mas foi um jogo, um jogo, um dos jogos memoráveis assim também. E daí, assim, 17 ainda... O Fusca falou daquele 3x2 contra a Universidade lá. Foi emoção, gol do Carlos Alberto. Acabamos eliminados de uma maneira até precoce, jogando muito. Acabamos sendo eliminados. E vem 2018, até para a gente acelerar um pouquinho. 2018, um ano mágico. Onde os experientes ficaram. Isso começou a surgir uma piazada nova. Bruno Guimarães, Renan Lodi. E ainda vem o título da Sula, coroando tudo isso. Como que é... Assim, é que para nós, taxadores, você brincou, né? Não chega tanto. Quando começa 18, né? Não classificamos uma nova Libertadores. Começa a Sula em 18. Em que momento da Sula que o grupo falou Opa! Não estamos aqui só para disputar. Estamos para ganhar. Isso era um planejamento desde o início do ano? Não, vamos jogar a Sula para ganhar ou não? O clube vai sentindo conforme vai... Você convite e vai vendo. Só que chegam instâncias que você vai vendo também as chaves. Vai vendo os cruzamentos dos outros times que você pode, possivelmente, enfrentar. E acaba se sentindo um candidato. A gente sabia que essa Sula americana, por aí, não tínhamos viagens tão longas que eram mais equipos brasileiros que estavam e que a gente estava numa fase melhor. Eu não acho que o time, um clube, esse programa para você falar não, vamos chegar na final da Sula americana e vamos ganhar a Sula americana. Porque se a gente analiza friamente a final, também não merecíamos. Você precisa fazer todo o sorte, né? Que no futebol, muitas vezes, muitos treinadores, muitos grupos, muitos jogadores que tenham conquistado coisas, falar que o fator sorte não influencia é mentira. E reconhecer isso, eu acho que muitas vezes tem um grande valor. desde que eu estou aqui, falando de Atlético, quando o árbitro apitou aquele pênalti na prórroga, nunca senti um silêncio tão grande com 50 mil pessoas em um estádio. Então, e nesse momento, por aí, eu posso falar, não, tá, se o cara não fez esse pênalti, a gente vai ser campeão, mas lá na Colômbia eles também erraram um pênalti. Então, por isso que aí eu vou um pouco no que a gente se programa, a gente faz, mas o fator sorte também, às vezes, tem isso que por aí a gente não teve na final da Libertadores do ano passado. Eu até ia perguntar, a hora que o árbitro dá aquele pênalti, vem a sensação de o trabalho foi por água abaixo? Ah, vem muitas coisas na cabeça. Você estava em campo ainda? Eu estava no banco, mas o silêncio, é isso que eu falo, o silêncio, o murmúrio do torcedor, você escutar, e saber que havia sido pênalti, porque de todos os ângulos que você vê, não tinha como não cobrar. Até o próprio, antes de o suíço apitar, você escuta o torcedor fazendo o uuuh, esse uuuh, né? E era pra ser, às vezes era pra ser, assim como, eu posso falar, tem várias finales que perdi, né? E você vai vendo que o final de Adriano da Copa América, faltando cinco segundos, entende? E o dia de hoje eu seria, tá, eu ganhei algo com a Argentina, né? Então não seria todo esse tempo que a gente precisou, como argentino falando agora, esperar para levantar um troféu importante. Mas o futebol é isso, e a paixão do torcedor muitas vezes faz com que se entenda, não se entenda, o torcedor não quer entrar nesse detalhe, e é também muito entendível isso. Lúcio, naquele ano a gente também teve uma troca de comando técnico, o Fernandinho saiu, e o Thiago Nunes, que era o técnico do Sub-23, foi pra equipe principal e acabou, né, fazendo parte e conquistando tudo nesse ciclo. Quais foram os méritos iniciais do Thiago Nunes ali nessa troca aí, nesse começo de trabalho, ele ficou, ele pegou a segunda fase da Sul-Americana, se não me engano? Eu acho que o primeiro grande trabalho foi do próprio Denis, que muitas vezes, né, tipo, eu falando isso, eu sei que também estou por aí falando contra de muito sentimento do torcedor, que não tem uma lembrança boa de Denis, mas eu posso falar para vocês que Denis foi uma das pessoas que começou a falar, ou começou a instalar lá no CT a palavra campeão, que isso muitas vezes tem um significado muito grande, né? Você, tipo, saber de que por aí sua folha salarial, ou que você não pode competir econômicamente contra outros clubes do Brasil, mas dentro do campo a gente acaba sendo 11 contra 11, e não entra o pressuposto, não entra os nomes, não entra nos títulos. E o Denis teve um grande trabalho em isso, e eu acho que a parte de Thiago Nunes foi justamente ajustar essas pequenas coisas que estavam faltando. Depois, o mérito total de Thiago, que teve essa capacidade, que juntou o grupo, juntou os jogadores mais experientes, ele, como você falou, ele vinha do time de aspirantes, mas conhecia também a cultura instalada no clube, e tem total mérito, eu acho que, se por aí, infelizmente não saiu da forma como ele merecia, mas até o dia de hoje, eu acho que é um dos maiores, se não o maior treinador da história do Atlético, justamente por os logros que ele atingiu, né? Eu até, eu acho interessante a gente ouvir isso do Denis, que realmente, a impressão da torcida, se você perguntar para a torcida, quer o Denis de volta no clube, não, 90% não quer. Mas justamente isso, eu acho que ele tem um grande mérito em tudo isso, né? Obviamente que depois, o outro lado que a gente vê, quem que foi que levantou a taça, quem que conquistou, foi o Thiago, mais o mérito de Denis, a coragem de Denis, para a gente por aí, para ter essa capacidade de sair jogando, que muitas vezes não era uma identidade de Atlético, ir construindo fases e botando jogadores, os próprios meninos que você falou, como o Renan, como o Bruno, como o Leo Pereira, que depois acabaram tendo uma grande influência, uma sequência nos jogos e na conquista dos títulos, acabaram sendo jogadores muito determinados. E o próprio Bruno que você citou, é um jogador que já te citou em inúmeras entrevistas, né? Por ter auxiliado muito, por ter ajudado muito. Como que funciona essa liderança, Lúcio? Óbvio que não é imposta, né? Ninguém impõe que você seja líder. Mas assim, o Atlético, por anos, é conhecido por deixar os jovens subir. E tendo jogadores que eu penso assim, me corrija se eu estiver errado. Uma liderança de Lúcio, e uma liderança de Thiago Heleno, são lideranças distintas. A única diferença é que Thiago Heleno dá porrada e Lúcio não, mas eu posso falar que Thiago é um líder muito positivo, uma grande pessoa, de um coração enorme. E às vezes você vai tendo só essa diferença, porque quando a gente chegou aqui, era Paulo André, era um líder por aí, visto de uma forma diferente. o Jonathan, o grafite, passou com sua experiência por aqui. e aqui o que você tem é uma cultura que eu vejo, que muitas vezes, não só se perde no futebol, sino na sociedade em si, que eu respeito por... pelo mais experiente, pela pessoa mais grande, mas isso já é mais além do esporte, do futebol, é um problema da sociedade. mas, nesse sentido, o Atlético tem os valores muito bem fundamentados, tem muito bem implementados, e os meninos que subem, caso, hoje em dia, a gente pode falar, o Kelvin, o Sevaldo, logicamente, o que você falava, que o Atlético se caracteriza por ser um clube que dá espaço para os jogadores da base, a gente, isso nasce naturalmente, a gente vai conciliando, a gente vai falando, oh, está bem você fazer isso, está mal você fazer isso, hoje não é dia para você ir naquela churrasqueria, hoje a gente ganhou, pode ir, e vai dando esses conselhos que muitas vezes, um não dá, e o menino em si, ele toma ou não toma, e a gente, tinha um grupo de meninos que também sabia escutar, eu acho que quando, quando você consiga ter essa conexão, fica, fica muito mais fácil, e são reconhecidos, os jogadores novos, que são aqueles que carregam uma temporada inteira, e os jogadores experientes, no momento que tem que aparecer, também eles aparecem. No último, então, né, você falou da mentalidade dos jovens, que você ajudou, mas eu acho que ajudou a mentalidade vencedora do clube, tornamos aquela frase clássica, do Alfredo de Stefano, que você reproduziu muito bem, uma final não se joga, uma final se ganha, e desde então, desde 18, a gente tem tido um ciclo vitorioso muito bom. Você considera que a tua chegada mudou muito esse ponto dentro do Atlético? A gente estrutura, mas a gente não ganhava os títulos. Mas aí é que eu falo que é um pouco, às vezes, o fator sorte, né, porque, obviamente, que Atlético já tinha chegado na final da Libertadores, por exemplo, em 2000, tinha sido campeão brasileiro, tinha conquistado o título, só que os anos nesse momento, até a gente conquistar a Sud-Americana, tinha batido na trave, como batimos por aí o ano passado a Libertadores, e a ilusão nesse ano, novamente, chegar na final, porque eu acho que você, uma vez que consiga conquistar esses títulos internacionais, o que te dá é que se cria uma energia entre o torcedor, agora a exigência, qual que vai ser? Vai ser essa. Os jogadores sabem que há que fazer por chegar nesse lugar que é possível, então você cria uma atmosfera muito grande, digamos. Teve jogos que foram marcantes também, que sirvem para isso, jogos com Boca, enfrentar o River, ir na Bombonera, ir para um estádio como Bahia, na Sud-Americana, e tomar três gols, mas, graças a Deus, estavam impedidos, e a gente sair ganhando aqui, e ganha lá um zero e perder aqui, saber lidar com tudo isso, temos todos esses momentos, obviamente que um tem um mérito, mas não é um... Eu sempre falo o mesmo, isto não é um desporto de um tênis, um golfe, que o cara tem que ser bom mesmo, né? Este é um desporto onde, para um clube se tornar a potência que o Atlético é hoje, se precisa não só de ter um grupo de jogadores, de diretoria, de torcida, de estrutura, é um todo que hoje em dia, a gente estando de fora pode falar, a gente tem, e queremos mais, obviamente. antes de chegar no jogo com o Boca, naquele ano a gente enfrenta o River, pela Supercopa, pela Recopa Sul-Americana. Aposto que para você foi uma sensação única, vitória na baixada 1x0, e foi pouco 1x0 pelo que o time rendeu, perde lá no Monumental com dois gols nos acréscimos onde o time estava indo para uma abafa, então, primeiro quero saber assim, o quão especial foi para você ter um time que te projetou, que você tinha duas passagens, foi campeão de quase tudo pelo River, e a pergunta é te botar em uma se aquela bola tua no Monumental entra. Até o dia de hoje eu vejo essa bola e Armani nunca mais fez uma defensa dessa, e agora na Copa do Mundo também que não jogou, mas por isso que eu falo, o factor sorte, que obviamente que também foi um erro nosso por aí, a efetividade aqui, de não ter ganho por uma diferença maior no placar, porque aqui foi um 0 só, mas a gente mereceu, mereceu mais, e por aí nessas finales você precisa justamente isso, sabendo da magnitude do time de River e da época que River vivia também nesse momento, né, e aí você vê, tivemos essa chance que Armani defendiu, mesmo o resultado sendo um resultado 3 a 0, quem não vê o jogo sabe que não foi assim, porque você analisa 3 a 0, você acha que o jogo foi uma massacra. no segundo gol do River, acho que o Marcelo Cittadini perde uma bola. aí são detalhes, afinal são jogos de detalhes, jogos que qualquer erro, qualquer acerto, muitas vezes também de um jogador rival, ou de um próprio jogador, faz a diferença, mas obviamente que para mim foi um jogo especial, mas não só para mim, a gente conversou depois da conquista da Copa do Brasil, por exemplo, que esse jogo para nós serviu muito no que era os mata-mata, esse jogo a gente fez um análise muito profundo com Thiago Nunes, com jogadores mais experientes, e serviu justamente para o que vinha pela frente, que mesmo até o minuto 80 lá no Monumental o River nunca cediu por vencido, nunca, e a gente tem depois jogos contra o Grêmio, por exemplo, onde vimos uma virada que por aí muitos torcedores não imaginavam acontecer, a própria final contra o Inter, a gente sai na frente, mas toma o empate e aguanta lá, então são, das finales, muitas vezes você também mesmo perdendo, acaba tirando experiências boas e negativas também. como que é para um jogador igual você sem entrar, você foi soldado por 80 mil pessoas, não está? Torcedor do Atlético, cantor do treinário, mas a torcedora do River inteira, em coro. para um jogador impagável, dos clubes onde passei, eu tive um treinador como Marcelo Bielsa que sempre falava o mesmo, para ele, é o mesmo, um repórter da cadena mais importante da televisão, como a Globo, a Fox, ou a ESPN ou pessoas que vêm com um gravador e estão sonhando em chegar a esse patamar. Então, quando a gente, eu acho que tratar todo mundo por igual, com respeito, faz com que também tenha esse carinho do torcedor, não é? Naquele ano, Lúcio, bom, Libertadores 2019, está chegando o momento de falar do jogo, a gente teve Tolima, Jorge Wilsterman e o Boca Juniors na fase de grupos. Na pré-temporada que foi também prolongada, a gente se preparou especialmente para a Libertadores, quais que eram as metas internas lá do Atlético naquele ano? Era só passar de fase, era chegar um pouco mais longe já com o time, basicamente mantido da Copa Sul-Americana, como que viu um internamento? Quando você começa uma competência como a Libertadores, você se ilusiona, você sempre sonha, o primeiro objetivo é classificar o octavo e depois, obviamente, ter sorte também um pouquinho na... depois no sorteio, obviamente, mas nós sabíamos que enfrentar o Boca no grupo nunca é fácil, mas que podíamos classificar, não digo tranquilamente, mas que era uma obrigação nossa por aí classificar. Eu acho que o Atlético chegou em um patamar onde tem exatamente essa obrigação, um ano já não não pensa mais como no princípio por aí, disputar a Libertadores, hoje quer ganhar a Libertadores e sabe que é possível. Então, nosso objetivo primeiro era classificar, classificar as oitavas de final. Então, chegamos ao jogo. O Boca entrou em campo aquele dia com a Andrada no gol, um baita goleiro. Bufarini na direita, Lisandro Lopes e Schierdos, e Maso na esquerda. Marconi, Nandes, Vilha, depois do Pavon, o Pavon estava começando a surgir, Teves, Reynoso e Benedetto, Benedetto que está lá até hoje. Agora, assim, Lúcio, a gente quer, como foi a preparação para esse jogo taticamente falando? Gente, esse é o time do Boca, esse é o time do Atlético, é um time que impunha muito o jogo na bachada, é um time muito rápido, a gente tinha o Lodge subindo muito pela esquerda, o Jonathan segurando um pouquinho, a gente quer saber assim, no pré-jogo, a semana antecedente, qual que era o papo do Thiago com vocês? Consegue recordar? Os pontos fracos do Boca, se é para ganhar, por onde vamos ganhar do Boca? Sim, não, e essa semana, por exemplo, eu não ia ser titular, eu tinha tido um, no começo da temporada, eu tive um problema do coração, que me saiu uma arritmia, e eu não, tive dois meses sem treinar diretamente, eu falava com os preparadores físicos lá, com o médico, eu digo, é o único jogo que eu fazia, o jogo com o Boca e com o River, depois se eu morri lá em campo, eu digo, não tem problema, só que o médico falava, não, está louco, Lucho, como você vai fazer isso? E a gente se preparou justamente para tentar, pelo menos, eu fazer parte desse jogo com o Boca, que eu não me queria perder, esse jogo, logicamente, por nada do mundo, e na semana, quem ia jogar, quem começou jogando a Libertadores, nessa semana, ia ser Tomás Andrade, só que o Tomás, ele não foi muito bem nos treinos, e o Thiago com o médico, com o Muga, com o Murilo, eles tinham feito como um combinado, que se eu jogasse, eu podia jogar 60 minutos, os estúdios já tinham dado tudo bem, eu já estava liberado, só que foi engraçado, porque eu me senti que era um jogador bomba, porque tive que jogar com eletrodos, por dentro da camiseta, com um culete de GPS também, e nada, foi um jogo, onde em um momento ele falou, o Thiago muitas vezes me chamava de Belinho, Belinho, você vai jogar, eu estou louco, eu vou, como não vou jogar, eu quero jogar esse jogo, mais que nada, e foi um jogo, onde os primeiros 15 minutos, não foram fáceis, se bem a gente entrou com um ritmo forte, até sair o primeiro gol, eu acho que eles tiveram, umas duas chances claras, oportunidades de gol, mas o jogo de libertadores é assim, o jogo contra uma equipa argentina, também é assim, sabíamos que ia ser dessa forma, que por aí vamos ter que saber sofrer, num bom sentido, e que uma das poucas chances que a gente tiver, e vai ter que aproveitar, e foi assim, o gol nosso de Marco foi, se bem foi um lance, eu sempre falo agora, eu falo sempre, eu te vi sozinho lá, mas eu chutei para o gol, chutei a bola, e ele tinha um instinto, esse instinto matador, que qualquer bola que ficava aí, parecia que ele tinha um ímã, e a bola caiu em ele, e não foi um gol fácil também, de fazer, porque a bola ficou um pouco no pé atrás dele, mas foi um jogo que, a partir desse gol, nos deu uma tranquilidade também, no ambiente, quando você começa a ganhar, a torcida começa também, a ficar mais tranquilo, a apoiar mais, e foi um jogo que, eu acho que, nenhum maior torcedor de Atlético, que podem ser todos vocês, acreditava que a gente podia, ganhar de 3 a 0, em um jogo assim, o meu post, aquela noite, quando eu cheguei em casa, agora, a gente, ontem, fez 4 anos desse jogo, inclusive, essa semana, fez 4 anos desse jogo, o meu post é, eu vivi, para ver meu time meter 3 no Boca, e a minha torcida cantar, olé, em cima do Boca, para mim, fui realizado, sul-americanamente falando, fui realizado. Foi, foi, eu acho que foi um jogo marcante, não só para os torcedores, mas também para nós, como grupo, acreditar em nós mesmos, em nosso valor, em nossa força, em saber que aqui em casa, éramos muito fortes, e ficou, ficou demonstrado. Lúcio, a gente virou o primeiro tempo, ganhando de 1 a 0, você se lembra como que foi, a chegada no vestiário, quais foram as ordens do Thiago Nunes, ali, para vocês, para o segundo tempo, como que foi essa recepção, ali? Nesse tipo de jogo, é onde você, mesmo ganhando, empatando, perdendo, o intervalo, sirve para, para corrigir coisas, sirve para, para baixar um pouco, essa, essa euforia, nós éramos um, um grupo lá, onde a gente se cobrava muito também, e muitas vezes, algum erro, ou algum cruzamento, você entra no vestiário, gritando, vamos a caprichar, nesse, nesse passe final, mas, foi de recuperação, eu acho que esse, esse intervalo, sirviu mesmo, para a gente recuperar, porque, a intensidade, que a gente tinha colocado, no jogo, havia sido um, um ritmo, muito alto, e, você precisa, esses 15 minutos, ou 10 minutos, para tomar água, para recuperar, e, a conversa foi, ajustar, alguns detalhes, aí no meio campo, a gente, esse jogo, me lembro que o Thiago, falou muito, fez muito hincapié, nos duelos, individuales, que a gente, vai fazer muita, muita diferença, nesse sentido, em, em ganhar os duelos, em ganhar essas segundas bolas, e, e você na Libertadores, também, o espírito, que tem que saber, levar, é que, os árbitros, são diferentes, aqui no Brasil, eles deixam levar mais, não tem esses, esses lances, que por aí, aqui no Brasil, você cai em cima da bola, e o árbitro, apita, lá, a gente, tem essa experiência, também, e, já hoje em dia, o Atlético, sabe disputar, esse, esse tipo de jogo. Inclusive, a gente nem vai falar, desse jogo, Baixa na Madeira, mas, depois, nas oitavas, quando a gente é eliminado, pelo Boca, o jogo na Baixada, não tem jogo, o árbitro aceita, uns 70 minutos, de bola parada, praticamente, mas, enfim, aquele dia, agora, visão de torcedor, tá, não sou treinador, não sou nada, aquele dia, você falou dos duelos individuais no meio, o Thiago entra com o Camacho, você e Bruno Guimarães, três volantes muito combatentes, inclusive, o terceiro gol, aquele dia, sai de um pique teu, você falou que ia jogar 60, você falou que ia jogar 60, a base era quase, você dá um pique de meio campo, dá um carrinho no Tevez, recupera a bola, e arma para o Bruno, puxando o carrinho, a veces, eu tinha o costume de dar carrinho aqui, muito, e a arena me ajudava, porque o sintético também, você dava, só que ele chegava, chegava sempre a destempo, aí tomava o amarelo, mas esse carrinho sirviu, a verdade é que sirviu, a partir daí, o motor morreu também, depois que saiu o gol, eu falei, eu falei, o Thiago, eu digo, tá, aí ele me tirou, mas, é um lance que, porque eu mesmo perco a bola, eu me lembro, até o dia de hoje, me lembro que, a gente estava numa situação de ataque, não sei se era um 3 contra 2, um 3 contra 3, eu quis dar um drible no zagueiro, e acabei perdendo a bola, eu acho que eu te xinguei dessa hora, eu me levantei, e falei, eu não posso perder essa bola aqui, e corri atrás, e vi o carrinho, e aí, o Bruno fez uma jogada, muito boa também, ele acabou cruzando para Marco, e, o Marco, com um toque só, qualquer bola que estava por aí, ele fazia, né? A gente jogou muito em cima do Julio Buffarini, né? Do lateral direito, aquele dia, com o Rony, com o Renan, com o Renan. É, era nosso lado mais forte, né? A gente não pode desmentir esse lado aí, nosso lado esquerdo, era um lado com o Rony, com o Renan. Entra nesses duelos individuais, Foi mais direcionado, ou foi algo natural assim, essa dificuldade? Não, obviamente que, que é passado para nós, o Thiago e o seu corpo de trabalho, o seu corpo técnico, eles tinham muito, muito mérito em isso, né? Não só em detectar como o rival, os pontos fortes do rival, sino também, onde a gente podia fazer, ou marcar uma diferença. E, com o Rony, vivendo esse momento, a gente sabia que com o Renan também, passando, passando muito, e o lance do primeiro gol, acaba sendo assim, um cruzamento do Rony, o lance com o River, também, acaba sendo assim, nosso lado esquerdo, era por aí um pouco mais forte, e o lado direito, onde a gente caía, muitas vezes, eu, Jonathan, aí ficávamos com a bola, mas não tínhamos tanta velocidade, né? Opinião de torcedor, agora me corrija também, além de ser o nosso lado mais forte, o lado direito, não era o lado mais fraco do Boca? É, podia ser, digamos, o Fariño era um cara que passava muito bem o ataque, quando passava, só que, na marcação individual, ele tinha algumas, algumas desventajas, né? E a gente tinha que, que aproveitar esse lado, se encaixou, perfeito, só que, aí depois você vê, como também o futebol não é fácil, porque na nossa octava de final, eles encaixaram e superam nossas armas, e a gente acabou perdendo aqui na arena, com um gol que por aí, ou um resultado que não merecimos, e acabamos sendo eliminados, mas são, são experiências. Você sempre foi um líder, a gente já falou muito disso, a tua liderança. Curiosidade, assim, que eu sempre quis ouvir de algum jogador, treinador chega no vestiário, e canta a bola do que tem que fazer, vamos atacar por aqui, por aqui, por aqui. Na tua experiência como jogador, você, lá dentro do campo, percebe que não é o que o treinador falou. Muda tudo na hora, galera, fecha aqui, esquece. Não é mudar, mas o jogador também, por isso que, às vezes, você precisa de jogadores jovens, mas também precisam de ter jogadores que por aí, tenham essa leitura dentro do campo, né? Porque, num jogo desses, por exemplo, com 50 mil pessoas, por mais que o treinador fale o que fale, em nenhum momento, o jogador dentro do campo escuta. são poucos casos, as histórias que se falam, de que, de que haja alguma mudança, assim, do que um treinador possa pedir, mas, no nosso caso, nunca aconteceu, senão que os treinadores que eu tive aqui no Atlético, eles sempre foram também abertos ao diálogo, né? O que o jogador sente. Eu acho que hoje, estando do outro lado, digamos, como treinador, não percebe isso também, que você tem que ser um treinador que sepa ouvir os jogadores, porque dentro do campo são eles que estão tomando as decisões, e você pode corrigir, mas muitas vezes, se o jogador não percebe também, não adianta de nada. Três gols do Marco Rubin, Lúcio, e pela nacionalidade, vocês eram amigos, tomavam um mate juntos, e o que significou aquele Marco Rubin no time de 19? Ah, um cara que, quando eu conversei por primeira vez, pensei, ele não vai vir, porque, e ele era alguém muito tímido, alguém que é muito identificado com o clube na Argentina, com o Rosário Central, e eu acho que por aí ele acabava notando a vida social que ele conseguiu ter aqui no Atlético. E um cara que chegou, que por aí no princípio demorou um pouco, mas uma vez que o primeiro gol saiu, era só ele ter uma oportunidade, ele ter uma chance de gol que ele guardava, um cara que você via ele e falava, esse cara não pode ser jogador de futebol, porque ele não treinava muito, só gostava de nadar lá na piscina, de água quente que tem no CT, mas um cara muito, muito de grupo, um cara fora de série, sensacional assim, até o dia de hoje a gente pode falar que tem uma amizade assim, tanto com a família dele, foi um cara que nos ajudou muito, foi uma pena o lado pessoal dele, que tenha acontecido com o pai, mas um, um entende também, porque eu acho que era alguém que podia também por aí, como eu tomei a decisão de me aposentar aqui no nosso clube, ele podia também ter feito isso, e um cara que guarda um carinho muito grande por Atlético também, sempre falo. quando quiser trazê-lo para cá, para conversar com a gente, por favor. Difícil é falar hoje em dia com ele, né? 3 a 0, acaba o jogo, eu imagino que a mesma euforia que a torcida sentiu, os jogadores levaram para dentro do vestiário, muitos jogadores jovens, como que foi esse vestiário pós-vitória, a euforia do ganhamos do Boca, e como que é o contrário, galera? Como que funciona isso? Vamos botar o pé no chão, não ganhamos nada ainda, tem muito caminho pela frente, como que é essa balança da euforia, de uma vitória para... Eu acho que a vitória você tem que comemorar, né? E o lugar para comemorar é justamente esse, não sou vestiário, à noite com a família, quem quiser sair pode sair, está autorizado, mas no outro dia, a gente se junta já pensando no que vem pela frente. quando você consegue ter esse espírito e era o que a gente tinha nesse momento, né? Sabia desfrutar as vitórias, obviamente que foi uma euforia, a gente queria prêmio triple, bicho triple, né? E o presidente, por favor? Não, não, o Mário, eu não me lembro se o Mário estava ou não, mas é difícil tirar de Marcio Lara, das pessoas lá, mas você não entende também, sabe, mas foi uma vitória que a gente viviu com muita euforia, mas depois no outro dia, não sei se não me lembro, se foi na terça, na quarta o jogo, no outro dia se representa lá no CT, fala algumas coisas, comemora, e já começa a pensar no próximo rival, não há mais que isso. Até um pouquinho antes, acabou o jogo contra o Boca, alguém do River te mandou um galhardo da vida? Não, não mandou, mas para mim, obviamente, que eu tenho ganhado, a primeira coisa que fui foi ver o celular, ver se tinha coisa na Argentina, alimentar o ego também, às vezes, é bom, e óbvio que a repercussão na Argentina tinha sido muito grande também, a chamada, depois, durante a semana, dos jornalistas, agora vocês se lembram que eu continuo jogando, e o 1.0 era sempre, e continua sendo mais, são vitórias marcantes, não só para a nível pessoal, para cada jogador, se não para a instituição também, para o clube também. nas oitavas, Lutz, a gente volta e enfrenta o Boca, pega o Boca no sorteio, qual foi o sentimento, de pegar eles novamente, nas oitavas? em um momento sincero, nas oitavas, você quer evitar, se puder evitar esse tipo de times, é muito melhor, mas, a gente se confiou muito, eu acho que um dos erros nosso, ou inconscientemente, foi viver esse resultado, 3 a 0, e saber que o Boca, nessa semana de oitava, se preparou de uma forma diferente, eu me lembro que eles, fizeram jogo em um sintético, e querendo ou não, sabiam que, não iam enfrentar um time normal, e eu acho que, a gente ganou um respeito, nesse 3 a 0, e criou, inconscientemente, para as oitavas, um lado de que, olha que vir a jogar na Arena da Vallada, não é fácil, e na Argentina, se criou isso, então, eu acho que eles, viram com outro espírito, e o jogo foi o que a gente viu, um jogo cachimbado, um jogo bocado, não teve jogo, praticamente, uma ou duas chegadas, por cada time, e a bola que se desviou lá, no final, e acabou, 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 a gente errou um pênalti, eu lembro, e, e, bom, são coisas que, que acontecem, e, e, obviamente, nem os jogadores, nem o clube, nem os torcedores, querem ser eliminados, octavas de final, mas, muitas vezes, você ser eliminado, para um clube, com, com a história, do que o Boca tem, acaba sendo, entre aspas, uma coisa, digamos, normal, honrosa, honrosa, é, para os torcedores mesmo, quando a gente foi, a La Bombonera, na primeira fase, o torcedor do Atlético, para eles pisarem na La Bombonera, para ver um jogo do seu time, mesmo com a derrota, foi algo muito marcante também, e a gente vê assim, o El Paranaense, como, disputando com o River, monumental lotado, jogando duas vezes, na Bombonera, de igual para igual, com a Bombonera lotada, eu acho que, as derrotas, vem mais para fortalecer, e você falou agora há pouco, realmente, isso serviu, para lá na frente, ganhar uma Copa do Brasil, fazer diferença, não é qualquer time, que joga de igual para igual, com o Boca, na Bombonera. Eu acho que, é o que eu falo, quando o torcedor, percebe isso, os jogadores, tem essa consciência, a diretoria, sabe muito bem, o que faz, quem tem a ganhar, são todos, quem tem a vencer, e por aí, não vai ser agora, nesse momento, mas vai ser um pouquinho, mais para frente, e eu acho que foi, foi isso que acabou, que acabou acontecendo. Mas para nós outros, o que fica, é o 3 a 0, O resto a gente não lembra. Isso, ninguém apaga, eu acho que, depois, agora, vendo do outro lado, e vivendo, e lembrando os momentos, assim, com torcedores, e muitas vezes, são muitos torcedores atléticos, que hoje em dia, são amigos meus, a gente tem história para contar, e a história, ninguém apaga, seja ela, bonita, vencedora, seja nos momentos tristes, também, de derrotas, ninguém apaga. considerações finais, já estão terminando, não te prometi, te liberar cedo também? Não, tem problema, estou me sentindo muito à vontade. Vou te botar em uma fria, pergunta aleatória. Alguma vez na vida, você bateu um pênalti, que não foi no lado direito do goleiro? Batei, batei, batei no meio, e as vezes que tentei bater do outro lado, errei, assim que, tipo, mas eu gostava de fazer com os goleiros, sempre pegava eles, e gostava de apostar, assim, fazer umas apostas, tanto o Santos, como o Vento, hoje em dia, a gente brinca que, que eles me deben, me deben vários perfumes, que não me pagaram, só que quando a gente, entrava lá, eu tinha que pagar mesmo. Continuando nos pênaltis, amistoso contra o Racing, na Argentina, pesou a perna ali, não? Eu juro que quise fazer, né, mas, e até porque já, já, com o River, eu converti dois vezes gol contra o Racing, mas, sei lá, eu acho que foi mais mérito do goleiro que erro meu, né? Considerações para os carros. Gutiun, sobre seu futuro, pretende continuar a carreira de treinador, você treinou no Ceará no passado, e se está aberto ao futebol brasileiro, a um cidadão do mundo, Você foi cidadão global aí, muitos anos, né? Se pretende focar no futebol brasileiro, ou se os mercados estão disponíveis? Isso é como, como um pouco como a carreira do jogador de futebol, Você não sabe onde você vai ir a parar, né? Tipo, você, obviamente, pode estabelecer algumas, algumas metas, pode ter alguns, alguns sonhos, alguns anelos, mas nunca, nunca se sabe. Obvio que eu quero continuar minha carreira como, como treinador, a experiência em Ceará, por mais que os resultados não tenham sido os melhores, foi uma experiência muito boa para mim, para dar-me conta de muitas coisas que, por mais que eu tenha tido a carreira como jogador que teve, estar do outro lado é muito diferente, e você tem que levar em conta muitas outras coisas, que até você, vivê-las em carne própria, ou estando ao frente, não sabe que é assim. nada, depois, os sonhos, os sonhos, sempre, 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 um, vai ter, e eu tenho certeza que, que em algum momento vou voltar para aqui, vou voltar onde, onde, onde sempre fui, graças a Deus, e a todo o carinho que, que os torcedores têm por mim, fui, fui, fui muito feliz. a gente sabe que a saída daqui, nem vamos entrar no mérito de como foi a saída daqui, mas se o celular tocar e for o Atlético, Lúcio, estamos precisando de um treinador, você volta? Não, essas coisas são difíceis de falar hoje em dia, porque tem um treinador lá, também, que está fazendo um grande trabalho, são profissionais, mas daqui a uns 3 anos, tem que respeitar, um sonho, assim como, como muitas vezes já me perguntaram, e já falei sem nenhum problema, de sonhar um dia treinar, poder ser treinador de Porto, obviamente que o sonho um dia, poder voltar aqui, e estar à frente de um clube, que me brindou muito carinho, que me brindou muito respeito, que eu sou eternamente agradecido, e quem sabe, no futuro, a gente não se volta a encontrar aí. Tomara, tomara. Lúcio, muito obrigado, El Comandante, para nós é uma gratidão, falamos fora do ar, é um ídolo para nós, às vezes gagueja, trem, porque... É nervoso. É, é nervoso. Um dos maiores investidores da história do futebol argentino e mundial, ter tirado esse tempo para nós. Deixa um último recado para a torcida do Atlético. Não, agradecer, eu só tenho palavras de agradecimento, agradecer vocês aqui, por me convidar, por se lembrar. É um pouco o que falo, quando você deixa uma lembrança boa, ou quando vem as imagens de levantar a Sudamericana, levantar a Copa do Brasil, um se emociona, e sabe que o sentimento do torcedor é verdadeiro, e fazer parte da história do Atlético, para mim, é uma honra. A gente que agradece. Torcedor, curtiu, gostou, lembra desse 3 a 0 com o Boca? Acho que não tem como não lembrar, né? Boca, com quem não? Então, deixa o like, comenta, compartilha com os teus amigos, tem muita coisa ainda por vir. Lúcio, ainda vamos falar com o Jonathan, que jogou contigo, vamos falar com os ídolos do Brasil, do passado, Paulo Henrique vai falar com a gente, David Coquinha vai falar com a gente, tem muita gente ainda. Então, meu amigo, curte, comenta, compartilha. Aquele abraço, torcedor do Atlético, qual jogo você quer que a gente fale? Deixa aqui também, que a gente vai trazer um ídolo para falar com a gente. Tá certo? Aquele abraço, muito obrigado pela audiência de sempre. Deixa uma salva de palmas pro Lúcio. Até a próxima aí. Adios, muchachos. O Кстати, o